O Ministério da Saúde projeta que o país terá 4,2 milhões de casos de dengue só este ano. O número é três vezes maior que o registrado no ano passado. Hoje o Distrito Federal começou a vacinação contra a doença nas crianças de 10 e 11 anos. A Ministra da Saúde deu início à vacinação das crianças de 10 e 11 anos no Distrito Federal. Depois de 40 anos de espera por uma vacina contra a dengue, Nízia Trindade classificou o momento como histórico. A gente começaria a vacinação mesmo sem surto epidêmico, porque finalmente temos uma vacina que foi vista como eficaz, segura. Já não era sem tempo. O Brasil já superou este ano 400 mil casos de dengue com mais de 60 mortes. Miguel, de 4 anos, vai logo contando que esteve doente. Tinha dengue. E como é que você ficou? O que doía? Dor de cabeça. E febre? Sim. Sim. E quem foi que deixou você, Dodói? Mosquito da dengue. A mãe, o pai e a irmã de 9 anos também. Começamos a sentir dor no corpo. Minha filha teve o primeiro sintoma, que foi febre. Mas aí o corpo começou a doer, perda de apetite e muita dor de cabeça. Aquela dor de cabeça de ficar trancado no quarto, no quarto escuro mesmo. Agora, cuidados redobrados. Aparelhos repelentes entomadas pela casa e mesmo assim, ó, entrou um mosquito. Por isso, Maiara também compra repelente corporal. Mas não é fácil convencer o Miguel a passar. Vem passar aqui com a mamãe, ó. A mamãe tá passando no corpo dela. Você passou um monte na minha mão, ó. Difícil também estar pra comprar o repelente. Em várias farmácias já não se encontra. E quando o estoque é reposto, acaba em seguida. Nesta aqui, na região da Avenida Paulista, em São Paulo, vem sendo vendidos 200 frascos por semana. E nem tem todas as marcas. Mãe de gêmeos, Mariusa já tinha comprado uma unidade e voltou à farmácia. Vou levar. Vou levar porque esse aqui é novo. E eles vão conseguir passar na escolinha sozinhos, sem pôr a mão no olho. Usar o repelente exige mesmo atenção. Este dermatologista, graduado pela USP, alerta sobre a versão em spray para crianças. Pode ser utilizado, mas não é pra sinalar. O spray não deve ser usado, por exemplo, no rosto, no nariz. Mas para o corpo, o spray está liberado. Pode utilizar tranquilamente, com cuidado. O rosto usa creme, é a loção. E para os bebês? É a tela, é o mosquito inteiro. Os que contêm icaridina, por exemplo, repelem o mosquito Aedes aegypti. O ideal é reaplicar a cada duas horas. É, todo cuidado ainda é pouco. Por isso, voltamos ao Miguel. Ó, ó. Agora passa em você, para o mosquito não ir no seu pé. Tá bom. E tive sucesso. O convenci a passar. Muito bem. E ainda ganhei também proteção. Tá bom. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão.